Teve uma ocasião que nós tava prosinhando assim, aí tinha uma mulher do lado, e a começou a menina a corrigir o fim dela, e a falou assim, eu vou esmunhar o cê tá, se eu pegar o cê na reta eu vou esmunhar o cê, igual eu esmunho a pedra, igual ele faz com a farinha, besta pra você ver. Passa aqui menino, que pegou uma vara de goiá, partiu pra aí desse menino, aí que eu fui entender que ela queria dar nele um couro mesmo arrumado mesmo, menino artigo também, antigamente fazia era assim, hoje já não faz mais não, é, é improibido, é embora caça tatu, caça mais também não, nem se for pra sobreviver.